Porque a própria mesa que narra, ela narra a fome, a maneira como o homem procurou transformá-la em ocasiões de prazer, narra a economia, a política, as relações sociais, narra os paradigmas intelectuais, filosóficos, religiosos de uma sociedade. A mesa narra o mundo. As regras alimentares revestem-se da mesma importância que o culto. O homem civilizado, ele come não somente por fome, para satisfazer uma necessidade elementar do corpo, mas também para transformar essa ocasião num momento de sociabilidade, num ato carregado de forte conteúdo social e de grande poder de comunicação. Nós não nos sentamos à mesa para comer, mas para comer junto. Segundo uma certa etimologia, o termo cena deriva da ideia de comer em comum. Música 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 E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido, sentar-me muito tranquilo, e em minha senhora, minha senhora. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido, sentar-me muito tranquilo. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido, sentar-me muito tranquilo. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido, sentar-me muito tranquilo. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. E depois do café bebido, passear por Havana, com o cigarro encendido. Bebe bonita, bebe bonita E pra pra bonita, bebe bonita E pra 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 bonita Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer Eu vou te comer, 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 eu vou te comer 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 Se inscreva. 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 Flamengo que vier. Música Música Segunda vez va por Caí, pasa por Barrio Santa María Música Verás a las flamenquitas como te bailan por alegría Tú eres la tortita inocente, tú eres la tortita perdida Que cuando tú riqueas con tu mente, ¿por qué? Vienes a la veranía Quieras o tú no quieras, tú te has de venir conmigo Por la morra, por la huelga Pulpo a la gallega Lo que primero podemos hacer es poner agua a hervir a fuego fuerte El agua debe llevar una cebolla y dos hojas de baile Metemos el pulpo tres veces dentro del agua Y dicen que esto es para que no se despelleje el pulpo A continuación, dejamos hervir a fuego fuerte durante 45 minutos Apartamos la olla del fuego y dejamos reposar en la misma agua 15 minutos Una vez quitado del agua, lo que hacemos es cortar el pulpo A mí me gusta utilizar el plato de madera, que es lo típico Y con palillos Añadimos aceite de oliva, pimentón de madera Que puede poner pimentón picante si nos gusta Y sal gruesa Es un plato fácil, fácil Y que es lo mismo A mí me gusta acompañar lo de vino albariño Y pan gallego El pan es de carne y fraude, es mucho mejor Y buen provecho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. Se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota, se você não me derrota. A CIDADE NO BRASIL É vídeo É suco que o passarinho não bebe É de 5 litros É de 5 litros É de 5 litros